Arrancadas é um apoio FuelTech, injeção eletrônica programável, Master Power, turbos de alta performance e Flash Power Energy Drink. 7,232, 7,608! É a terceira etapa do campeonato ICPA de Arrancadas 2009, a etapa Master Power Turbo Turma Invera Competições aqui em Piracicaba! Na pista distante, Alex Moreton, equipe Cadu Racing, o Turbo A com mais história no Brasil, entrou pela primeira vez na casa dos 6 segundos e lidera o campeonato com 32 pontos. Tá aí o voo geração 4 de Alexandre Silva, o Xande da Espaço Motor, que venceu a etapa contemporânea de 6.871, novo recorde nos 201 metros. E nessa etapa, a Azul Linhas Aéreas Brasileiras premiou cada vencedor com uma passagem aérea para qualquer um de seus destinos no Brasil. Ricardo Tomás trouxe seu cadete vermelho invencível de Florianópolis e venceu a dianteira Super com 7,017. Sérgio Felipe, o gol mais rápido da categoria, ficou em segundo com 7,719. Cristiano Camargo, equipe Cotton Racing, estreou seu cadete com um ótimo tempo de 7,730. Sérgio Sapinho Ganga faturou mais uma na força livre dianteira com 6,204. E na próxima etapa vem com um novo motor para quebrar seu próprio recorde de 5,9. Sérgio Strigueto estreou sua bela Saveiro Força Livre feita pela equipe Soldeira Power Station e promete muito para as próximas etapas. E na turbo traseira, Guilherme Emiliano trouxe seu Opala da equipe Okohama de Curitiba pela primeira vez ao ECPA e garantiu a terceira colocação com 7,277. Juliano Silva, com o Opala da Flash Preparações, correu em segundo lugar com um ótimo tempo de 7,020. No Fusca Branco, Luciano Pamanelli, equipe Sport System, ficou em quarto na etapa e está em segundo no campeonato. Em primeiro lugar está Luizinho de Souza, também da Sport System, que faturou a etapa e quebrou seu próprio recorde. Luiz de Souza, piloto do Fusca Street Turbo mais rápido do Brasil. Luizinho, acaba de baixar seu próprio recorde. Como é que foi essa puxada? A puxada foi gostosa. A gente já sabia que o carro ia dar uma empinada, mas não tanto. Eu não imaginei que eu ia virar o 6,7, mas com a tocada acho que foi legal. Consegui ainda baixar bastante o recorde. Seis cilindros contra V8 na traseira Super e Hot Rods. Melhor para o Opala de Fernando Leme nas duas categorias, seguido de perto pelo Doge da Gêmeos Racing de Uberlândia. Para finalizar a terceira etapa do ECPA, o show do Opala V8 Blower de Adriano Duarte. Arrancadas foi o apoio FuelTech, injeção eletrônica programável, Master Power, turbos de alta performance e Flash Power Energy Drink.